Chegou o britânico, o gringo da revoada bebê Tá do S no beat, vem pro afd do bri-bri, vem, vem Vem com o gringo da revoada que o afd é garantido Chama as amiguinhas mas tem que manter sigilo Presta atenção e faz o que eu mandar Ajoelha bebê e vem me mamar Mas vem com o jeitinho e faz o bri-bri-bri-ga-má A cor ganhando pega o outro voa A barba o barão começou É o gringo da revoada Só o cara tá repassando a mão abaixo Ah, me mamar, me mamar, me mamar É o brim-bri na cena, bebê O gringo da revoada Bardearia 20 estilos Que deixa o cabelo do bri-bri no grau Vem com o gringo da revoada que o afd é garantido Chama as amiguinhas mas tem que manter sigilo Presta atenção e faz o que eu mandar Ajoelha bebê e vem me mamar Mas vem com o jeitinho e faz o bri-bri-ga-má A cor ganhando pega o rock Vai, vai Tentando a barba o barão começou Eu de cantinho ela me chamou pro beco Só o cara tá repassando a mão abaixo Ah, me mamar, me mamar, me mamar Vem me mamar, me mamar, me mamar Vem com o jeitinho e faz o brim-bri no Brasil Vem, mamar, até o jeitinho e faz o brim-bri-ga-má Vem, mamar, até o jeitinho e faz o brim-bri no grau O brim-bri na mas ET Chegou o britânico O brim-bri na revoada W concept beat My love or babe Eu tô do trajado com a minha glock cromada Eu tô passando e ela fica assanhada Eu de la coxa e o do jaque ela gostou Vai empinando e fica de quadro amor Eu tô do trajado com a minha glock cromada Eu tô passando e ela fica assanhada Eu de la coxa e o do jaque ela gostou Vai empinando e fica de quadro amor Eu tô ligado que tu fica assanhada Quando eu passo com a minha glock cromada Fica falando pra essa bigada quebrada Que o seu sonho é vir dar uma setada Vai ficando de quadro amor Vou botando no teu popô Devagar pra não sentir dor Hoje eu vou te penetrar Vai ficando de quadro amor Vou botando no teu popô Devagar pra não sentir dor Hoje eu vou te limpear Vai ficando de quadro amor Vou botando no teu popô É o gringo da revoada Diretamente da terra da rainha Chegou o Bribri, bebê Eu tô do trajato com a minha goque cromada Eu tô passando e ela fica assanhada Eu de lá corte junto já que ela gostou Vai empinando e fica de quatro a por Eu tô do trajato com a minha goque cromada Eu tô passando e ela fica assanhada Eu de lá corte junto já que ela gostou Prepara que vai tapa no copô Eu tô ligado que tu fica assanhada Quando eu passo com a minha goque cromada Fica falando pra essa bigada quebrada Que o seu sonho é vir dar uma sentada E aí vai ficando de quatro a por Vou botando no teu copô Tu vai tampa no sentido Hoje eu vou te perito Vai ficando de quatro a por Vou botando no teu copô Chegou o britânico O gringo da revoada Diretamente da terra da rainha WS no beat Na roda das amiguinhas eu sou o mais comentado Querido por elas e por eles odiado Treze no suporte e o pente no gatilho Ela se envolveu sabendo que eu sou bandido Essa beat quer prazer Então vai que vai Joga essa xereca por cima do pai Tá perdendo a noção do perigo Comentário que rola entre elas que nos bota pra foder Só que é os cria que é envolvido Minha inconsequente se quer coça Hoje tu vai receber Joga essa xereca sem pena então vai Tapa na cara cê gosta que a tempo é demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra nosso dia tu lembra do pai Joga essa xereca sem pena então vai Tapa na cara cê gosta que a tempo é demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra nosso dia tu lembra do pai É o bebê na cena bebê Esquece O verão é nosso Diretamente da terra da rainha Vem com o bebê vem Na roda das amiguinhas eu sou o mais comentado Querido por elas e por eles odiado Treze no suporte e o pente no gatilho Ela se envolveu sabendo que eu sou bandido Essa beat que é prazer Então vai que vai Joga essa xereca por cima do pai Tá perdendo a noção do perigo Comentário que rola entre elas que nos bota pra foder Só que é os cria que é envolvido Minha inconsequente se quer coça Hoje tu vai receber Tapa na cara cê gosta que a tempo é demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra nosso dia tu lembra do pai Tapa na cara cê gosta que a tempo é demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra nosso dia tu lembra do pai Tapa na cara cê gosta que a tempo é demais Volta pra casa com a bunda marcada Só pra nosso dia tu lembra do pai Diretamente da terra da rainha Chegou Bribri o gringo da revoada Vem pra bater no caritão Você challenge vai novinha se envolve Se trombou sabendo que a tropa é o terror Faz um videozinho e vai jogando esse porcô Faz vídeo do Tik Tok rebolando esse porcô E joga na tarde lá de que a tropa adorou Você mexendo esse buclão, o papai até gostou Eu apertei até curti você rebolando o bundão Faixa lente, faixa lente, faixa lente com o tesão É o Bri Bri na cena, o gringo da revoada Ela gosta de midi, faz vídeo pro Tik Tok Vem fazer challenge vai novinha se envolve Se trombou sabendo que a tropa é o terror Faz um videozinho e vai jogando esse porcô Faz vídeo do Tik Tok rebolando esse porcô Faz vídeo do Tik Tok rebolando esse porcô E joga na tarde lá de que a tropa adorou Você mexendo esse buclão, o papai até gostou Eu apertei até curti você rebolando o bundão Apertei até curti você rebolando o bundão Faixa lente, faixa lente, faixa lente com o tesão Faixa lente, faixa lente, faixa lente com o tesão Chegou o britânico, o gringo da revoada Vai bater no palitão, vai bater no palitão Vá, 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 vá É o Bri Bri, bebê Chegou o britânico, o gringo da revoada WS do beat, I love you, bebê O jogo, o jogo é claro, não tenho quem enganar O jogo é claro, não tenho quem enganar Tem quatro paredes, pode me maltratar Tem quatro paredes, pode me maltratar Já já falei uma vez e não vou falar de novo Quem tem dó é piano, pode me fuder gostoso Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Nós pegada só cadão e maltrata ela Essa beat, essa fada gosta que maceta ela Chegou o britânico, o gringo da revoada O verão é nosso, bebê O jogo, o jogo é claro, não tenho quem enganar O jogo é claro, não tenho quem enganar Tem quatro paredes, pode me maltratar Tem quatro paredes, pode me maltratar Já já falei uma vez e não vou falar de novo Quem tem dó é piano, pode me fuder gostoso Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Nós pegada só cadão e maltrata ela Essa beat, essa fada gosta que maceta ela Chegou o britânico, o gringo da revoada Meu nome é Bri Bri I love you baby Henrique, divulga sóis Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Quem tem dó é piano, pode me maltratar de novo Henrique, divulga sóis Feliz E aí Legenda por Sônia Ruberti